No jogo de futebol, se um jogador der um tapa no rosto de um árbitro, ele pegará uma suspensão exemplar e vai viver um remorso pelo resto da vida. A aplicação da lei penal no futebol é absolutamente exemplar. Em sala de aula não. O professor, que é o árbitro da sala de aula, é constrangido por pivetes. Eu disse pivetes. Este é daí. Pivete. O pivete tem o direito de usar o celular em sala de aula. Primeiro que tem que haver a proibição. Generalizada. Um guarda celulares na entrada da escola. Não, mas a família é a família que ligue para a direção da escola. Pivete não entra em sala de aula com o celular. Agora pouco estava lendo na Folha de São Paulo de hoje. Uma pedagoga escrevendo. Olhem o que ela diz. Os adultos estão totalmente impotentes perante as travessuras das crianças. Me desculpe, educadora. Estão impotentes os pais, as mães, que não se fazem respeitar. Desde quando que criança tem opinião? Desde quando que criança decide o que está faltando dentro de casa? O que está faltando em casa é a pedagogia da cinta. Do quê? Da cinta. Aquilo que os pais do passado faziam. Puxar o melhor dos educadores e zebrar a perna dos indisciplinados. Agora não. Agora é indisciplinado, é baderneiro, é vagabundo, é pivete, é hiperativo. Tem que ser tratado. Bom, eu ouvi um boca aberta dizer que pedófilo é um doente. Tem que ser respeitado como doente. Diz isso na minha cara. Ai, meu pai. Cinta. O que está faltando é cinta.